Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais uma notícia temática do blog aqui no canal que também é um incidente ufológico, porém antes de falar a respeito desse caso convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram arroba milas underline fritas além disso já deve ter passado aqui por cima o card do nosso canal de gameplays ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives bem, mas em relação ao assunto do vídeo de hoje, como eu falei, é uma notícia ufológica mas a respeito dessa notícia denominada o incidente em Livestorm, eu só irei falar após a intro do canal até já! Esse caso também é conhecido como incidente em Livestorm, porque ocorreu perto de Dashmont Law, uma colina perto de Livestorm, na história de Livestorm, Escócia o ano era 1979 e o protagonista era o guarda florestal local Robert Bob Taylor o evento foi muito importante porque até 2007 era o único caso de encontros próximos sujeitos a uma investigação criminal no Reino Unido tudo começou na manhã de 9 de novembro, enquanto Robert Taylor fazia seu tour pelo controle na floresta de Dashmont Law o homem de 61 anos, no meio da manhã, estava perto da estrada que liga Amsburg a Glasgow e com seu cachorro estacionou o carro na beira de uma estrada rural e começou a caminhar em direção a um grande grupo de árvores para inspecionar naquele dia Taylor não havia cruzado com nenhum carro ao longo da estrada e nem tinha visto algum carro estacionado e nos espaços abertos chegando quase ao destino, viu ao longe um grande objeto de metal suspenso sobre as árvores e desde então sentiu um profundo sentimento de medo o homem, apesar disso, se aproximou e pôs os pés na clareira acima da qual o objeto estava parado no ar ele calculou que fosse circular com cerca de 6 metros de largura e 4 metros de altura cercado por um anel que ele descreveu semelhante ao visor de um boné de beisebol a meia altura havia áreas com uma distância regular de cor escura e na parte inferior a cor mudava enquanto no resto era cinza prateado a área inferior era escura e parecia assumir cor da vegetação em que o óvore estava localizado ele pensou que era uma espécie de camuflagem finalmente, sob o objeto parecia vir uma espécie de névoa ou fumaça, mas com uma consistência quase sólida a curiosidade de Taylor o venceu e ele se aproximou com cautela chegando a cerca de 30 metros do objeto, Taylor viu duas esferas com o diâmetro de cerca de 1 metro, desacopladas da fuselagem que em sua aparência lembrava as minas aquáticas usadas na segunda guerra mundial na realidade as duas esferas tinham dois movimentos de rotação um horizontal em quadros pigões, o que lhe permitia avançar e outro girar em torno do eixo vertical as duas esferas seguiram imediatamente em direção ao guarda florestal que sentindo o perigo, virou-se para fugir, mas o movimento apressado fez tropeçar e cair no chão as esferas se juntaram a ele e agarraram-se as pernas e Taylor foi arrastado com força em direção ao objeto circular a última coisa que o homem lembrou foi que a proximidade dessas duas esferas permeava o ar ao redor delas com um cheiro intenso e nauseante, a ponto de fazê-lo desmaiar ele recobrou a consciência depois, exatamente onde se lembrava de estar no momento da perda de seus sentidos aterrorizado ele gritou, mas nenhum som saiu da sua boca ele se levantou e começou a correr até o caminhão e só então percebeu que o objeto havia desaparecido e que seu cachorro estava também desaparecido esses momentos foram banhados por uma forte agitação e para o susto Taylor, depois de acionar o caminhão, colocou a primeira marcha, em vez da marcha ré fazendo o veículo terminar em riacho, do qual ele não podia subir novamente ele saiu e começou a andar rapidamente pela estrada sem perceber que o seu cachorro se refugiara na traseira do carro e que ele não se moveu dali até que fosse descoberto ele voltou para casa a pé, sentindo uma forte dor de cabeça e o ardor no peito e na garganta sintomas que desapareceram em alguns dias felizmente sua casa não estava muito longe e ao meio dia ele chegou ao seu destino sua esposa Mary ficou profundamente chocada com sua condição e pensando que ele havia sido atacado, chamou a polícia os investigadores, juntamente com Malcolm Drummond, um supervisor florestal fizeram uma inspeção para entender o que havia acontecido e no local indicado por Taylor, encontraram sinais no chão compatíveis com as pontas dos dois objetos esféricos que havia sido descrito pelo homem e as duas trilhas profundas na região entre os examinadores da região havia também o ufólogo britânico Stuart Campbell que escreveu um relatório de reconstituição até a análise das calças de Taylor levou a pensar que ele havia sido arrastado por dois objetos estavam rasgadas na parte superior como se fossem produzidas no esforço de arrastá-lo para a frente os jeans foram submetidos a várias investigações pela Associação Britânica de Pesquisa OVNI que realizou várias análises que nunca foram tornadas públicas Robert Taylor, depois desse incidente, sempre falava com dificuldade sobre seu encontro porque sempre foi muito cético em relação aos OVNIs e foi considerado por todos uma pessoa racional e honesta no entanto, nos últimos anos de sua vida, sempre que ele se aproximava de uma floresta ele levava uma câmera para o caso de outro encontro anômalo acontecer o que Robert Taylor realmente viu naquela manhã? como sempre, nesses casos, existem muitas teorias há quem obviamente acredite em um encontro próximo com entidades extraterrestres alguém apresentou a hipótese de que Taylor teve que lidar com o raio da bola de cor escura mas isso não explicaria porque ele estava com ferimentos derivados de atrito e não de eletricidade de acordo com Duncan Luna, astrônomo escocês Taylor teria testemunhado uma operação militar para recuperar um avião com um protótipo de drone mas isso não explicaria perda de sentidos, dores de cabeça e queimação na garganta David Slater, um pesquisador, especulou que Taylor foi vítima de uma intoxicação por beladona que lhe causaria alucinações e teria projetado em seu inconsciente um episódio da série de televisão Doctor Who na qual um evento semelhante ocorre os sinais no chão e em seu corpo seriam vestígios deixados por animais selvagens finalmente, o empresário local Phil Phantom publicou um e-book na Amazon intitulado The Dashmont Law Uff afirmando que Taylor pode ter sido exposto a produtos químicos nocivos que o deixaram confuso e desorientado o objeto circular seria uma torre de água em forma de disco nas proximidades e os produtos químicos usados nesses reservatórios podem levar as pessoas a experimentar efeitos alucinatórios no entanto, Robert Taylor nunca tentou convencer ninguém e nunca anunciou ou tentou divulgar sua versão dos eventos ele morreu em 2007, aos 88 anos, convencido de que naquela floresta havia testemunhado um evento não natural então, pessoal, você já tinha escutado falar desse incidente? o que teria acontecido com Robert Taylor? teria sido o avistamento de um OVNI em meio à floresta? ou poderia ter ocorrido alguma dessas teorias levantadas? então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse vídeo de notícia temática que não deixa de ser um incidente ufológico há uma playlist de mistérios, lendas, ufologia, objetos amaldiçados e muitas outras e há duas playlists em que há participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantástica ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural além disso, você pode encaminhar via áudio que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição apenas peço que se identifique e diga a sua cidade para que eu entre em contato e se você tem uma foto ou fotografia fantasma ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de ufologia aqui no canal beijo, tchau!